O cartão de crédito é o tipo de pagamento preferido do consumidor quando vai parcelar uma compra, mas se ele facilita de um lado, pode complicar de outro. Isso porque os juros cobrados quando o consumidor não paga o valor total da fatura do mês são altos e podem se tornar uma grande armadilha para a vida financeira. E em meio à crise econômica em que o país se encontra, é o que tem acontecido com muita gente. Dados do Banco Central revelam que as dívidas no rotativo do cartão de crédito atingiram no primeiro semestre deste ano o maior valor em oito anos. Segundo a Autoridade Monetária, a modalidade chegou a R$ 159,3 bilhões em novos empréstimos. Uma quantia maior que essa nos últimos anos só tinha sido registrada nos primeiros seis meses de 2014. quando, em valores já corrigidos pela inflação, as dívidas no rotativo do cartão de crédito beiraram R$ 175 bilhões. Vale lembrar que os juros cobrados em dívidas feitas no cartão de crédito são um dos mais altos do mercado. Para se ter uma ideia, a taxa de juros do rotativo do cartão passou de 370% ao ano em junho, o maior patamar desde 2017. Por isso, é fundamental saber usar o chamado dinheiro de plástico. E algumas dicas ajudam o consumidor a fazer do cartão um aliado, não um inimigo. Tenha sempre controle de seus gastos para que o valor final da fatura não seja uma surpresa. Pague em dia e sempre que possível o valor total para evitar justamente que a sua dívida vá aumentando por causa dos juros sobre o que não foi pago e evite os gastos desnecessários. Segundo os especialistas em finanças, é sempre melhor juntar dinheiro e pagar pelo produto à vista. Da Rádio 2, Milena Abreu.